Tem uma obra que acabou de começar aqui, então a gente vai ter que relevar. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu tenho sumido essas duas últimas semanas devido à vida. Tá mesmo do mesmo. Então não tem por que eu ficar gravando mais esses vlogs assim. Vou tentar continuar, claro, mas não tem muito porquê. Hoje, o que que acontece? E como que tá a casa? A casa tá ótima. As coisas tão indo pros seus lugares, só que tem muitos pequeninhos detalhes que eu quero arrumar pra eu me sentir confortável. Eu gostei muito daqui, tô me sentindo muito feliz, mas tem alguns pequenos detalhes que eu preciso trabalhar nisso. E um deles era que tava faltando algumas coisas. Por exemplo, esse sofá, ele é como se fosse esse courinho assim, esse courinho. E ele tá rachado aqui, tá rachado ali, então eu tava procurando um pano pra colocar como tinha numa outra casa. O banheiro, por exemplo, tá faltando o negócio de colocar o shampoo. Eu comprei um de plástico, mas não gostei. Então, alguns pontinhos assim eu queria melhorar. Aí o que que eu falei? Vou pegar um dinheiro, vou comprar coisas no Ikea, no Ikea, né? E eu fiz uma compra online, porque eu não gosto muito de ir no Ikea, porque primeiro que é muito longe daqui. Segundo que é muito gigante o local. Então você passa, tipo, pelo menos umas duas, três horas lá. E é uma coisa que eu não queria fazer. Então eu já comprei online e eu vim aqui trazer pra vocês, ó. As caixas são mais ou menos assim. E aqui tem uma outra caixa no lado, porque... Não, não olha a bagunça, tem um detox ali pra tomar. Por conta... Não queria... Comprei umas frames, uns quadros, tá? Então... Passei aqui a coisa, vamos abrir juntos. Então eu comprei isso, foi no sábado ou no domingo. Não me engano. Se eu não me engano, foi no sábado. E aí eles entregaram hoje, que é terça-feira. Eles entregaram... A companhia que fez a entrega se chama GLS. Gays, Lesbicos e Simpatiçantes. Deve ser... Global Logistics Service. Uma das empresas. Mas... Eu achei muito engraçado o nomezinho. Então, vamos lá. Vamos fazer um unboxing das coisas que eu comprei. No Ikea. Primeira coisa... Nossa, isso é gigante! Primeira coisa que eu comprei foi isso aqui. Isso. Ele se expande dessa forma. Assim. Então, ele vai servir pra colocar dentro do guarda-roupa. Na entrada existe um... Um... Um roupeiro. Hum... Que... Eu quero deixar meus casacos, assim... De tipo, frio. E também quero deixar um espaço pras pessoas. Quando venham aqui, deixar algumas coisas lá. Só que ele ficou muito abarrotado. Tem muita coisa lá dentro. Aí eu comprei. Ignora esse barulho. Aí eu comprei isso daqui. Porque aí ele tem vários espaços. Eu já tinha no outro apartamento. E eu posso colocar os sweaters aqui. Pelo menos já dá uma organizada ali. Então, eu comprei essas frames. Porque eu queria testar a qualidade da frame, né? No caso. Porque eu quero começar a fazer alguns trabalhos de impressão. Eu já fiz. Ficaram lindos. Se você não me segue no Instagram. Arroba Emerson Paranaguá. Eu já mostrei isso lá. E ficaram incríveis. É tudo muito barato. Só que aí você vai colocando as coisas. Você vai gastando. Então, isso foi mais ou menos uns 30. Então, isso daqui. Porque a minha gaveta é mais funda. Eu espero que seja desse tamanho, assim. Então, talvez vá caber todas as coisinhas aqui organizadas. Aí, comprei mais. Esses não vão caber. Muito grande. Nossa, isso aqui é demasiado grande. Comprei também isso daqui. Pra colocar calheres. Mas de uma outra gaveta. Mas eu já sei que não vão caber. Isso aqui. Esse é o ruim de comprar online. Porque você sabe, mais ou menos, a medida. Isso aqui é 28 por 19. Então, 28 aqui. Só que isso aqui é muito pequeno. Eu pensei que ele era um wirezinho. Que eu comprei pra colocar cabo. Essas coisas, assim. Sabe? Ou seja, eu vou ter que comprar outra. Também, desse mesmo estilo de caixinha dobrável, eu comprei essas duas. Essas daqui vai ser uma pra entrada também. Pra eu colocar cachecol. Porque eu tinha um baúzinho na outra casa. E a outra talvez eu leve pro quarto. Ou leve no banheiro pra deixar algum produtinho. Cada uma foi quatro ou cinco swats. Comprei como se fosse um caminho de mesa. Marritte. Ele é um caminhozinho de mesa. Porque eu procurei algumas toalhas de mesa. Eu não achei. Eu gosto da cor da mesa aqui. Mas eu queria preservar algo no meio, sabe? Pra pelo menos eu não sujar a mesa toda hora. Outra coisa que eu comprei foi isso daqui. É como se fosse uma mantinha. É uma manta que eu vou colocar aqui nesse sofá. Na parte de sentar. É isso daqui. Então, isso daqui vai ficar em cima do sofá todo. Eu tinha escolhido um verde, mas não tinha. Porque a ideia dessa sala é a sala da TV. Então, a TV tá aqui. Mas depois a TV vai ficar pra lá. Então, eu queria fazer uma área meio verde, assim, sabe? Aqui. Não sei ainda. Vamos ver. Então, isso aqui é uma mantinha pra uma cama gigante. Então, eu comprei. Ela tem R$2,30 por R$2,50. Isso foi bem caro. Foi assim. Não caro. Foi uns R$80. Aí, comprei um saquinho de lixo. Alô! Alfada. Outra coisa errada, ó. Eu jurava que isso aqui era uma almofada. Mas é só a embalagem da almofada. Aí, comprei isso daqui. Isso é horrível de feio. Gente, olha o tamanho dessa etiqueta. Feio? Muito feio. Mas, talvez seja boa pra eu só colocar a cabeça e... E... Enfim, colocar a cabeça e rest. Isso aqui, meus amigos, eles tinham na casa. Eu tô gostando de ficar aqui nessa salinha. Então, eu comprei como se fosse uma mesinha de computador. Assim, sabe? Ela tem uma esponjinha. Parece meio baixa dos meus amigos. Parece o maior. Mas, comprei pra experimentar. Comprei isso lá pra colocar o shampoo e essas coisas, sabe? Vamos ver se isso dá certo. Espero que dê. Porque isso foi uns 40 watts. Então, ok. Parece que era os quadros. Tem uma placa. O que eles mandaram? Ah, mas é bem podre. Ahn... Será que é adesivo isso? Ah, eu não quero que for adesivo. Eu não quero. Aí, é assim, ó. Chopboard. É como se fosse uma lousa. Vou experimentar e aí mostro pra vocês. É isso. Vou tentar instalar as coisas aqui. Se eu conseguir, eu venho e mostro um pouquinho como ficou. E, muito obrigada por assistir esse vídeo. Se você já comprou na IKEA, gostei da experiência. Vieram certinho. Veio no horário certo que foi combinado. O frete foi 15 watts. Então, não é caro. É mais fácil pagar 15 do que ir lá. Mas, aí, você tem esses problemas de que você encontra coisas assim pequenininhas. Então, é isso. Depois eu venho mostrar um pouco da casinha pra vocês. Tchau! A casinha da fazenda, no caso. Vamos lá. Real vlog da casinha. Então, a caixa ficou assim com alguns cabos, certo? Aí, esse saco de lixo eu vou tentar colocar um saquinho aqui. Mas, ficou assim. Aí, vamos dar uma volta. Acabei de cozinhar, então tá meio bagunçada. As coisas ficaram assim. Eu tive que cortar aqui e colar. Porque não tava servindo. Aí, aqui, eu peguei aquele grande, coloquei e cortei as partes da frente pra eles também servirem aqui. E, aqui na lateral, também coloquei um, certo? Vamos pro banheiro. Vamos pro banheiro. O banheiro está assim. Então, coloquei isso aqui. Eu peguei aqui. Gosto? Não gosto. Tem que prender um pouquinho melhor na parede. E o quarto ficou assim. Então, eu encapei a capinha da almofada com a outra almofada que tinha aqui. Coloquei esse cinza e coloquei na diagonal, porque eu preciso que isso aqui fique coberto, ó. Ficou mais ou menos assim. Agora, aqui no quarto, na entrada, ó o cheirinho, a gente tem isso aqui. Então, eu dobrei alguns sweaters. Não dá pra ver muito bem. Aqui, bem escuro. Mas ficaram ok, sabe? Eu preciso organizar um pouquinho melhor aqui. Não tive tempo. Mas eu ainda tenho muito casaco. Então, é isso. Tchau, Taracazinha. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau.